A Maite Peroni interpreta três personagens diferentes na nova série da Netflix, Três Vidas, que é baseada em uma história real, mas não tão baseada quanto vocês imaginam. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Quero conversar um pouquinho, sem ir com spoilers, né, sobre essa série. E eu já quero começar o vídeo falando sem spoilers, sem muito rodeio, então já deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante, e vamos lá. Na trama nós acompanhamos a Rebeca, uma perita criminal que fica encarregada do caso da Aleida, uma mulher rica que chegou transtornada, atirando no local, e fez a doutora Júlia batiz de refém. Mas a Aleida acabou sendo ali atingida, e foi detida. Porém a Rebeca, quando vai ver aí essa cena do crime, já que ela é perita criminal, ela percebe uma grande semelhança entre ela e a Aleida, e corre atrás de respostas pra tentar entender quem é essa tal mulher. E essa investigação que a Rebeca começa a fazer, faz ela encontrar até outra gêmea, que é a Tamara, uma dançarina pobre. E essas três pessoas aí, tem uma conexão grande uma com a outra, e elas são clones, são irmãs, a gente vai descobrir à medida que os episódios vão avançando. Mas o ponto é que cada uma dessas mulheres está incluída numa classe social diferente, e cada uma enfrenta problemas diferentes. Mas ao mesmo tempo, todas têm ali uma fisionomia igual, todas são iguais, querendo ou não, e também cada uma delas passa por situações parecidas nas suas vidas, e essas situações são conveniências meio que armadas. Vocês vão entender à medida que tudo for avançando. Mas o que poderia ser uma série incrível, bem escrita, na verdade só se torna um emaranhado de coisas exageradas. Além da série ter um roteiro bem pastelão em alguns momentos, ela também acaba sendo mal atuada em outros momentos. O ritmo também nunca chega a ser agradável, e a direção aqui é preguiçosa, criando cenas extensas que geram zero impacto no espectador. Então você vê alguma cena e você fica, Nossa, e uma cena de luta, nossa, uma cena de tiro. Interessante, uma cena de explosão, nossa, uau. Tudo em Três Vidas é artificial e esquecível. Essa é a grande definição. Porém, ainda assim, eu acho legal pontuar que esse é aquele estilo de série que vai encontrar um grupo seleto de pessoas que vão adorar ela. Por quê? Porque temos Maite Peroni. Os fãs fervorosos dessa atriz, eles são muito dedicados às produções dela. Então eles amam tudo que ela faz e passam muito pano pra ela. E eu não julgo vocês, tá? Que amam a Maite Peroni, até porque eu também gosto muito dela. E assim, a nossa Lupita tá entregando muitas produções nesses últimos anos. Eu admiro a determinação dela. Sempre tá fazendo séries, sei lá, ela sempre tá fazendo tudo, até novela. Na verdade, ela gosta muito de fazer novela. Óbvio que algumas dessas coisas que ela faz tem uma qualidade questionável. Né? Três vidas. Mas mesmo tendo a qualidade questionável, mesmo sabendo que vai ter uma qualidade meio ruizinha em algumas séries, eu tô lá dando play. Porque eu amo Maite Peroni, é isso, sabe? Só que assim, eu não passo pano, né? Não vou falar que é bom só porque tem ela. Mas eu continuo dando play sempre e dando stream pra ela, porque ela merece. Então, a parte de ser spoilers, era isso que eu tinha pra falar. Ficou claro que eu não gostei da série, mas ao mesmo tempo falei aí o que eu acho interessante, o que não é. Enfim, né? E agora, vamos falar com o spoiler, porque essa é a parte que eu quero conversar um pouco mais com vocês. Então, se você não assistiu, para o vídeo aqui, decida se vai ou não assistir. Se você gostou do vídeo, deixa o like, importante, isso ajuda. Não esquece de comentar lá embaixo se pretende assistir. Clica no botão de inscrever pra receber próximos vídeos e séries de filmes. E se você já assistiu, vamos falar com spoilers, né? Pra quem não sabe, Três Vidas é baseado no documentário Três Estranhos Idênticos, de 2018, que tá disponível na Netflix. Onde a gente vê três irmãos que se conheceram por acaso em Nova York, quando eles tinham 19 anos. E mais tarde, eles descobriram que faziam parte de um experimento científico secreto. Eles foram criados em diferentes condições socioeconômicas. E a ideia desse experimento era entender se o fator genético é o fator decisivo no desenvolvimento da personalidade de um indivíduo. Ou se o ambiente é dominante em torno disso. Então, foi um experimento que tá meio que arquivado até 25 de outubro de 2065, lá na Universidade de Yale, esse experimento tá. E esse estudo foi conduzido por um psiquiatra infantil e um psicanalista, né? Que é o Peter B. Nobuar. Mas a diferença da série pro caso real é que a série exagera muito nos temas e acrescenta várias reviravoltas nada convicentes pra construir aí a trama. Então, a gente vê que a série também coloca uma conexão sobrenatural entre essas trigêmeas, que não faz o menor sentido. As cenas, que elas às vezes aparecem bêbadas, e aí uma delas acaba ficando bêbada e todas se conectam. E depois a gente vê que a Tamara, que é outra delas, usa maconha e a maconha não atinge elas. E essa conexão sobrenatural, às vezes tá funcionando, às vezes não tá funcionando, depende da facilidade narrativa que o roteiro quer. Então, assim, não é uma coisa linear. Na verdade, é uma coisa que fica assim, a série inteira. O roteiro dessa série é muito inconsistente. Tanto que a Maitê Peroni é uma ótima atriz, e eu gosto sempre de destacar isso, mas até pra viver três personagens, essa série não conseguiu fazer com que essa atriz conseguisse ser maleável. Por que que ela arranjou um trigêmeo pra colocar ali, né? Tudo bem que a Maitê foi o que vendeu a série, né? Mas a história tinha muito potencial, se fosse bem trabalhado no roteiro. E também a Maitê carrega muito das coisas nas costas, mesmo ela nem entregando uma das melhores performances da carreira dela. Ela, na verdade, foi uma coisa bem mediana em alguns momentos. A Tamara, por exemplo, era uma personagem super irritante, e a gente sentia que a Maitê não tava tão confortável interpretando ela. E era ainda pior quando a Tamara tentava ser a Leida. Então, assim, as coisas iam pro fundo do posto nesse momento. Enquanto a Rebeca era exagerada em vários momentos, principalmente no episódio 1, quando ela vê a Leida ali no chão, e ela não fica chocada. Na verdade, ela fica emocionada do nada, e você fica pensando, meu Deus, você acabou de encontrar um clone seu, e você fica naquela situação, tipo, não é a situação tão convincente quanto deveria ser, sabe? A série mesmo que era baseada numa história real, nunca chegava a se tornar tão realista quanto a realidade. Sendo que o ritmo aqui, como eu já mencionei, era horrível, e nenhum personagem secundário era carismático. Então, o desenrolar dos episódios nunca prendia a nossa atenção, porque tudo era muito previsível, e o final já conseguia ser premeditado desde o primeiro minuto do primeiro episódio. E por falar no final de temporada, eu acho legal mencionar que o último episódio aqui dessa primeira temporada, que eu acho que vai ser a única, ele conseguiu recapitular a série inteira. Então, se você assistir só o último episódio, você entende tudo o que aconteceu, porque ele se recapitulou tudo. Tanto que foi um grande ponto positivo da série, eu nem queria ter assistido todo o resto, eu poderia só ter dado play no último episódio, que eu já não entenderia a série inteira. Aqui a gente descobre que as gêmeas fazem parte do experimento triada, e assim como na história real desse caso, cada uma foi introduzida numa classe social diferente, a Leida acabou sendo a rica, a Rebeca é a classe média, e a Tamara é a pobre. A doutora Júlia Batiz, que cuidava desse tal experimento, e ela era a mãe das protagonistas, né, das meninas, e ela acabava espionando todos os bebês, a adolescência delas, ela sempre tinha ali alguém pra ficar de olho nelas, pra ver a evolução delas, né, no decorrer dos anos. E um dos parceiros dela era o Humberto, aquele peguete da Rebeca, que acabou morrendo do nada no final, e deixou a mulher dele grávida, tendo um filho no hospital, que foi a coisa mais ridícula do mundo. Aliás, ele disse também que não eram só as três ali, que eram as únicas, né, desse experimento, pelo menos eu entendi muito isso. Então, será que tem outros gêmeos pra serem abordados? Mas vamos ser bem sinceros, que a gente não quer saber, a temporada já se finalizou, entregou as respostas, não fez outra segunda temporada na Netflix. Investe outra coisa! E no desfecho dessa pataquada, nós vimos as três gêmeas escaparem da doutora Júlia do nada, até agora eu não entendo como elas escaparam, já que a Júlia tava com uma arma no peito da Leida, então a gente pensa, será que a Tamara usou a arma tranquilizante? Será que não? O que aconteceu nesse momento, não sabemos. Mas deu tudo certo, a Leida voltou pro seu marido, a Rebeca perdeu seu parceiro traidor, mas ao mesmo tempo ela conseguiu se tornar uma pessoa feliz no final das contas, já que ela tava com as irmãs dela, e a Tamara tava ali, mas até agora eu não entendi a backstory dessa personagem. Alguém entendeu a backstory dessa personagem? Porque ela foi a mais insignificante. Se a Leida não tivesse tomado o tiro, né, ou morrido no caso, que a gente sabe que ela não morreu porque a doutora Júlia levou ela, prendeu ela, blá blá blá, mas a Tamara não teria fundamento na história, vamos ser sinceros aqui. E por falar na doutora Júlia, a gente vê no final que ela foi trancada no porão da casa dela, que tava escondido, então ela vai morrer lá, vai passar fome, vai passar sede, vai, sei lá, o que vai acontecer com ela, mas pelo menos ficou subentendido que ela vai ficar presa por ali mesmo, e é isso. Eu acho que não tem muita explicação depois disso, até porque a gente viu que a série terminou nesse ponto. Então, em conclusão, essa série girou, 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 e acabou no momento que a gente já imaginava que ela ia acabar, e é isso. Tudo girava em torno de um experimento doido, assim como o caso real. E não tinha nada mais que isso, até aqueles Paranauê sobrenatural das trigêmeas, eles nunca quiseram desenvolver, nunca quiseram pontuar se era sobrenatural ou não, que ficou na cara que era, mas não sei, eu nunca tive um trigêmeo pra saber, né, ou um gêmeo, sei lá, pra saber se tem esse negócio sobrenatural. Se algum gêmeo estiver assistindo, me contem, vocês têm conexões sobrenaturais? Eu gostaria de saber. Coloca nos comentários se vocês gostaram da série ou se vocês não gostaram. Se vocês assistiram ou só viram o meu vídeo, não sei, às vezes acontece, clica no like se gostou, se não gostou também clica no like, porque eu odeio clicar no like, então clica no like. E se inscreve no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filme, gente. Um grande beijo e tchau.